Vamos lá, Bruna. Hoje é dia de inflação, hoje é dia de falar de crédito. O que está acontecendo no mercado brasileiro, o que está acontecendo no varejo brasileiro? Bom, acho que isso aí todo mundo está sentindo, na verdade, é um fator que já virou cotidiano. A inflação cresceu para caramba, ela afeta mais, a parcela da população tem renda mais baixa, então ela tem um efeito ainda mais complexo, ela está crescendo. Taxas inflacionárias, as pessoas já estão vendo um acumulado de 12 meses acima de 10%, e é até mais ainda do que isso, acima dos 12% já para renda mais baixa. Você vai falar um pouco sobre isso, a gente vai discutir um pouco sobre isso, mas os vilões sempre, alimentos, bebidas, transporte, a gente vê esse cenário crescendo e ficando mais complicado. Eu fico impressionado com o leite, batata, crescendo bem mais que 10%, batata bem mais que 10%. A gente vê o cenário começando a apertar bastante e agora é a primeira vez desde o início do plano real que o Brasil vai ter dois dígitos de inflação em dois anos seguidos. Então, a gente já começa a ver taxa de juros básica bem alta, a gente está imaginando aí na casa dos 12% para 13% e um bando de gente projetando ainda aumento. Lógico que essa previsão cresce por conta do... A gente está começando a entender que isso vai se transformar em algo mais estável por conta dos impactos da guerra na Ucrânia, a gente vê a lógica do Covid-0 na China e a consequência disso nas cadeias produtivas no mundo inteiro e o aumento dos juros nos Estados Unidos, que acaba também levando a uma alta de preço aqui no Brasil. Então, a gente olha isso sem nem mencionar cenários eleitorais que a gente nem vai comentar, mas o cenário mais clássico que a gente vê agora é um cenário de inflação que parece ser resistente, afetando bastante todas as classes, mas com um efeito mais pesado para as classes mais baixas e talvez aí mudando aí um ciclo. A gente estava falando um pouquinho antes, você não viu tanto esse ciclo, agora você está vendo. Isso me relembra aí períodos passados da minha vida. É, quando eu estava na faculdade, a gente estudava isso como história, né? Na faculdade de economia, a gente era chamado os filhos do real, né? O pessoal que só conheceu o mundo, só conheceu o Brasil já com o real. No caso, eu ainda nasci no ano do real. Então, realmente só havia um cenário bem diferente. Então, esse é um cenário que é isso, né? É novo para a gente de ter inflação tão alta dois anos seguidos. E aí começa aquela discussão de por quê? Qual é a causa? O que está causando? E aí você vê que não... Primeiro que isso já é motivo de discussão. Cada lado, cada visão atribui causas diferentes. Mas tem algumas que são meio que todo mundo está falando, né? Tem as internacionais, teve a guerra, Covid, isso que você já falou. Mas tem um fator também do próprio país. Então, tem muita gente questionando a política cambial do Brasil que acaba pressionando a inflação. Mas acho que o grande destaque, assim, está nos vilões que você falou, né? Alimento, energia. Eles têm um efeito dominó, né? Então, quando você fala de aumento da energia, você não está falando só de aumento da energia. Você está falando de um desdobramento para toda a cadeia produtiva, porque depende de energia. Quando você fala de combustível, isso também tem, né? Um desdobramento para toda a economia. Alimento é a mesma coisa. Então, a gente acaba sentindo tudo a partir do aumento de preço dessas categorias específicas. E aí a gente está falando, né? No caso de combustível, de energia, a gente está falando de preço administrado. Entra em uma situação que a gente se vê um pouco sem solução para como resolver. Então, a gente vê um problema com múltiplas causas, pouca ação para resolver. E o povo sente em vários lugares. Então, não é, ah, não, aumentou a gasolina, eu não tenho carro, isso não me afeta. Eu acho que tem um grau de desconhecimento sobre como funciona o processo. Que às vezes tem, a gente vê isso, tem rede social, ah, não, mas eu não tenho carro. Mas a gasolina aumentar, o diesel aumentar, afeta a cadeia produtiva inteira. Então, a gente está tendo um problema de inflação que ele vem de custo, né? Acho que no limite, o mais razoável, o que mais tem sido falado, inclusive, tem uma matéria bem legal do pessoal do Ibre falando desse efeito dominó. Eles chamam de efeito dominó dos preços, né? Principalmente dessas três categorias, combustível, energia e alimento. Então, é um ciclo difícil de sair. E a renda da população não está sendo recomposta. Então, a perda de poder de compra está sendo brutal, assim. Então, é preciso acompanhar para ver se esse cenário, de alguma forma, se reverte. E aí, a gente vai fazer isso aqui no Cashless. Então, se inscreva no canal, ativa o sininho e até semana que vem. Tchau, gente! Tchau, gente!